Bom dia, amoras! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Dando prosseguimento a nossa série de vídeos Lembrancinhas com Sabonete, né? E o tema é Dia das Mulheres, vou trazer pra vocês hoje como fazer esses cachepós usando a caixa de sabonete da Natura. Gente, é muito fácil, fica muito fofo. Como que nós vamos fazer? O que nós precisamos? Precisamos de uma caixa vazia de sabonete, uma tesoura, régua, uma caneta pra marcar, uma toalhinha de mão, um sabonete e um laço da sua preferência. Então, vamos lá? Vamos aprender a fazer esses cachepós? Então, você vai pegar uma caixinha, deixa eu pegar um lápis aqui, vou abaixar aqui a câmera pra vocês verem, passo a passo. Deixa eu ajeitar aqui, isso. Então, pega a caixa aqui, ó. Então, né, vou medir aqui esse tamanho aqui, ó. Então, ela tem 15 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 7,5. 7,5, então é aqui. Assim que eu marcar 7,5, que vai ser a metade, aí eu risco, né? Vou riscar aqui. Risco e vou cortar, certo? Aí eu corto aqui ao meio. Cortei, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa mesma dobradura que já tem aqui, ó. Então, eu venho aqui, faço assim, faço assim, ó. Venho com uma fita, colo aqui, Mais um pedacinho de fita. Colei, certo? Agora, pra fazer essa abertura aqui, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, corto de uma extremidade a outra. Pode até marcar, gente, se vocês quiserem. Aí eu vou cortar aqui, depois eu venho na outra parte aqui. Vou marcar. Se você tiver aquela tesoura de picotar, fica até mais bonito, sabe? Aí eu vou fazer esse triangulozinho aqui, tá vendo? Feito esse aqui. Ah, mas eu esqueci de um detalhe. A gente teve que virar da caixa, né? Assim não tem problema também. O que acontece? Quando eu faço assim, eu posso encapar a caixa, né? Encapar a caixa. Ou fazer assim aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que tá a emenda aqui. Pra ficar dessa forma que eu fiz aqui, ó. Aí eu venho aqui, viro ao contrário aqui, ó. Vem? Só virar aqui. Aí vem com o durex pra colar aqui. Pode ser colar quente também, vocês podem tá usando, tá? Venho aqui. Pego aqui. Só montar aqui direitinho. Nas mesmas formas. Aqui, ó. Se tivesse, né? Colar na quente que ficaria melhor. Vem aqui. Dobra aqui. E pronto. Certo? O que que eu fiz aqui? Eu passei uma fita. Tinha pedacinhos de fita que eu passei. Fiz um lacinho. Tá? Se vocês não quiserem fazer lá assim também, não precisa não. Vocês podem colocar, ó. Uma tag, né? Uma florzinha. O que vocês quiserem aqui. Aí eu coloquei aqui. Esse daqui também, ó. Ficou um charmezinho. Ficou? Aí eu vou montar esse aqui que ficou com vocês. Então, aqui já tem um pedaço de papel de seda. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Pra ela ficar bem... Bem cheirinha aqui. Se vocês quiserem colar o papel de seda também. Pra tampar, né? A parte toda aqui da caixa também. Não tem problema não. Pra tampar isso aqui, né, gente? Mas aí fica o critério de vocês. Eu não vou colar, não. Eu só vou colocar aqui. Vou me ajeitando aqui com esse papel. Pegar a toalhinha. Vamos fazer aquele rolinho, né? Aquele rolinho clássico. Então, vem aqui. Pego na lateral e vou dobrando. Vem. Vou dobrando, vou dobrando. Aí, nesse aqui, vou dobrando. Aí, depois que eu dobrei, eu pego uma das pontas e vou enrolando. Gente, é muito prático esse... Essa lembrancinha de hoje. É aqui, pra não soltar, eu venho aqui e colo com um pedaço de fita. Fita durex. Mais um pedaço aqui. Ó, prontinho a nossa... Aí, eu venho. Vamos colocar aqui. E aí? Aqui, ela soltou. Deixa eu só ajeitar aqui. Acontece, você sabe que, né? Quem faz ao vivo... Se vira aí nos 30, como diz. Vem cá. Colo. Vem aqui, coloco a minha toalhinha. Vou pegar esse sabonete aqui, da Jequiti. Mas vocês podem pegar o que vocês quiserem, tá? E coloco aqui. Certo? Ah, eu tô sendo uma florzinha aqui. Eu acho que assim... Olha, que bacana. Aí, eu venho aqui com o saquinho, aquele mesmo que eu mostrei. Ontem, 15 por 29. Eu quero ajeitar mais o papel. Fica mais... Ajeitadinho aqui. Aí, aqui é só colocar dentro do saquinho. Aqui, a gente vai com bem... Bastante cuidado, né? Pra não soltar... Vai ficar bem apertadinho. Mas é só ir com cuidado. Com cuidadinho que tudo dá certo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Puxa. Se vocês acharem mais fácil também... Colocar primeiro a caixa e depois os produtos, podem fazer também, tá? Achando que vai ser mais fácil. É mais fácil mesmo, né, gente? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, coloco... Volto aqui, coloco outra linha... Um sabonete... Venho colar assim... Aí, aqui... Eu coloco aqui... Eu coloco aqui... Aí, eu puxo aqui... Puxo aqui... E aí, está a nossa lembrancinha de hoje. Bem linda, bem arrumadinha. Me contem aí o que vocês acharam... Se vocês gostaram... Se vocês gostaram... O que vocês vão fazer... Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até amanhã!